Durante o final de semana, aconteceu no município de Brasileia o Campeonato Estadual de Randebol, com a participação de equipes do Alto Acre. O gerente de esportes do município de Brasileia, Antônio Gugel, falou das atividades. A gente fica muito feliz por estar tendo a oportunidade, pela primeira vez, de ter um campeonato sub-18, Campeonato Estadual Acreano de Randebol, e sendo realizado em Brasileia. Então essa parceria de Estado e Prefeitura de Brasileia, gerência de esportes, está dando muito certo, porque os jovens hoje já têm a oportunidade de jogar no próprio município, do que ir para Rio Branco. Hoje uma grande atividade aqui com o time de Brasileia, Pirassolândia, Chapuri e ACI Brasil, onde está o Campeão e Vice, para enfrentar o Campeão e Vice do Juruá e de Rio Branco também, e assim saindo o Campeão Acreano de Randebol sub-18, 2011, para disputar o Nacional fora. Então está de parabéns Brasileia, tendo esse grande evento em Brasileia, a população está chegando aí, está assistindo a uma grande atividade. Estou quem ganha é Brasileia, e o Randebol de Brasileia, parabéns Brasileia. Sebastião Ferreira, técnico da equipe de Randebol, ressaltou o andamento do Campeonato Estadual. É, o Campeonato Estadual de Randebol, está acontecendo a fase regional em Brasileia, também está acontecendo a fase regional lá em Rio Branco, entre a equipe de Plácio de Castro, a equipe Senador Guilhomar e as equipes de Rio Branco, a BB, a CERMOB, a CEAN e a equipe do Meta. Então, se classifica duas equipes para a próxima fase, na qual o feminino, a equipe de Senador Guilhomar está classificada, e a equipe feminina de Brasileia, também a equipe de Rio Branco da BB e a equipe do CEAN. São as quatro que vai fazer a finalista, que vai acontecer em Rio Branco. E o masculino, a gente está hoje, nesse sábado, disputando a vaga. São duas equipes que vão se classificar aqui, entre a CIR Brasil, Brasileia, Chapuri e a Ptassolândia. A gente já ganhou o primeiro confronto, daqui a pouquinho a gente vai fazer o próximo jogo. E, se Deus quiser, a gente basta vencer mais uma partida para poder classificar para outra fase, que irá acontecer no dia 5, no próximo final de semana, lá em Rio Branco, no ginásio César. Os jogos aconteceram no ginásio de esporte de Brasileia. A torcida compareceu para assistir de perto as equipes. Almeandrade, Sistema Público de Comunicação do Acre.